Música Isca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pop News, o seu drop-diário de ciência aqui no YouTube. Vocês conhecem a Nebulosa de Tarântula? Ela está situada na região da Grande Nuvem de Magalhães e se estende por mais de mil anos-luz, cerca de 9% de toda a Grande Nuvem de Magalhães. O VLT-Serve Telescope conseguiu a imagem mais nítida dela até o momento. O novo estudo da região detalha o complexo ambiente da Nebulosa e suas vizinhas. Aglomerados de estrelas, nuvens de gás incandescentes e remanescentes de supernovas ancestrais compõem esse objeto cósmico. A Nebulosa de Tarântula não é apenas bonita, ela é uma região onde acontecem muitas coisas. No seu centro, encontramos a região mais energética no grupo local de galáxias para a formação de estrelas e é também a mais brilhante. Um dos seus aglomerados estelares, o NGC-2070, contém a região de explosão estelar R-136, que é o local onde encontramos algumas das estrelas mais massivas e mais luminosas já observadas. Outro aglomerado de estrelas presente na Nebulosa de Tarântula é a RODE-301, que não é famosa pelas estrelas que nascem lá, mas sim pelas que morreram. Se estima que cerca de 40 supernovas tenham explodido na área, espalhando seus tentáculos gasosos pela região. Parte desse gás já está produzindo novas estrelas, como no caso do aglomerado estelar NGC-2060. O núcleo da Nebulosa se destaca, mas toda a região tem sua importância astronômica. Seus arredores são ricos em informações. A supernova 1987A explodiu na borda da Nebulosa de Tarântula e, até o momento, é a supernova mais próxima da Terra. As imagens que vocês estão vendo foram possíveis graças às extraordinárias capacidades dos instrumentos do Europa Southern Observatory. O VST é equipado com uma câmera de 256 megapixels e possui quatro filtros de cores diferentes, um dos quais é especialmente projetado para identificar o hidrogênio, o que faz dele o instrumento ideal para capturar visões de nebulosas em toda sua glória. E pessoal, eu vou fazer uma palestra sobre ciência e cultura pop no evento StarCon, no dia 18 de agosto. O evento irá celebrar os 25 anos da série Star Trek Deep Space Nine. Ele irá ocorrer no Auditório Elis Regina, no A&B, São Paulo. Vai ser um evento bem legal. Além da minha palestra, terá outras com os atores da série e sobre o futuro da exploração espacial. Também terá o show da banda Padre, que tocará temas de filmes e séries. Na descrição tem um link para comprar as entradas. E você que me acompanha aqui no canal pode ganhar 20% de desconto no valor da entrada. É só usar o código promocional POLIGONAUTAS. Mas no Mark Bobeira, a promoção vai só até o fim de junho. Então, bora garantir o seu. Eu vejo você no StarCon 2018.